Vamos às notícias do nosso estado. A justiça decretou a prisão temporária do homem reconhecido por três mulheres vítimas de estupro em Belo Horizonte. Uma delas foi violentada no último fim de semana. O criminoso agia em um carro vermelho. Domingo, 8 de maio, 7 horas da manhã. O Siena Vermelho desce a rua do bairro Bandeirantes, região da Pampulha e para na esquina. A vítima, uma doméstica de 49 anos, que havia sido abordada uma hora antes no bairro São Luís, rendida e estuprada, sai do carro. A mulher ainda volta para fechar a porta e entregar o celular que o homem exige. Deixo outro ângulo dá para ver o suspeito, que abre o vidro. Antes de arrancar o veículo, percebemos uma arma na mão direita dele. Segundo a polícia, o homem é Rogério Pereira dos Santos, 46 anos, casado e pai de uma filha de 17. Ele foi preso em casa, em Betim, na região metropolitana, após ter a placa do carro rastreada. Nós mostramos algumas imagens de câmeras da região da Pampulha e ele se identificou, ele conseguiu se identificar nas filmagens dentro do veículo Siena Vermelho. No entanto, no momento da filmagem que nós mostramos ele deixando uma das vítimas, ele já nega, ele já passa a negar que não é ele que está dentro do veículo. Ainda segundo a polícia, na delegacia, Rogério foi reconhecido pela doméstica, atacada no domingo e por outras duas vítimas. Elas são amigas, têm entre 30 e 40 anos e foram estupradas no dia 17 de abril, após pegar carona com o homem na saída de uma casa noturna na região de Venda Nova. Ele se aproximou, começou a conversar, ofereceu bebida e ao final ele falou, vamos para outro lugar, eu conheço uma outra casa noturna, vamos, todas falaram, ele aparentava ser uma pessoa confiável e foram. E na medida que ele ia se afastando com o percurso mais diferenciado, uma falou, para o carro que eu quero descer. Nesse momento, ele pegou a arma e apontou para a cabeça de uma, depois para a cabeça de outra e ordenou todos os atos que posteriormente ocorreram. Rogério não tinha passagem, mas a polícia acredita que possa haver outras vítimas. Nós pedimos para que compareça a delegacia de polícia e noticie o fato para que a gente prossiga. Se se tratar da mesma pessoa, nós vamos prosseguir no mesmo inquérito. Se for de outra pessoa, nós vamos prosseguir nas investigações e identificar a autoria.